Não sei como é que está isso aqui, não tenho a menor ideia de como está, cadê? Começou? Ah, começou! Começou, então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos, como havia prometido há alguns séculos atrás, a gente vai começar a abrir algumas disciplinas aqui no curso, né? Porque vão ser necessários, vai ser necessário para dividir certas questões, certos assuntos que são complementares, mas que precisam de uma atenção mais específica. Então, esse aqui, a gente vai começar agora a separar a parte de leitura musical. Óbvio que ela vai estar atrelada, né? Óbvio não é, mas enfim. Ela vai estar atrelada, eu vou fazer aqui atrelado ao conteúdo do violão, tá? A gente vai sair da base dos exercícios que nós vamos usar para o violão e vamos, a partir desses exercícios, trabalhar a leitura. E, gradativamente, nós vamos inserindo outros exercícios de leitura que poderão ser usados perfeitamente como repertório, ok? E, conforme for andando, a gente vai colocar músicas mais complicadas, leituras mais complicadas, e a coisa vai indo. Perfeito? Então, vamos lá. Eu acredito que vocês estejam fazendo, né? Continuaram fazendo lá o acorde de Dó Maior, conforme eu pedi há séculos atrás também, né? Vocês estão fazendo, então... Beleza. Então, agora nós vamos começar aqui a ler o acorde de Dó Maior, né? As notas... As notas das cordas do violão solta, vocês já sabem, mas a gente vai dar uma revisãozinha aqui, tá? Pra ter certeza que... Pra vocês verem, assim, quais são as mudanças, né? Então, tem as notas das cordas do violão, né? Mi, si, sol, ré, lá, mi, né? Da aguda, né? Da aguda pra mais grave. E aí a gente vai ir enxertando, né? A gente vai colocando mais algumas notinhas ali, até nós vermos todas as notas no braço do violão. E vai sendo colocado gradativamente. Tá? É isso. Então, o primeiro vai ser o acorde de Sol, de Dó Maior. Depois, mais pra frente, nós vamos ver o acorde de... De Sol Maior. E depois disso, nós vamos colocar... Vamos voltar a trabalhar com o... O dedo dos amigos, os dedos dos amigos, beleza? Tá? Então, para... Basicamente é isso. Então, bora pra aula, né? Vamos lá. Achei, achei. É isso, né? Por som de violão. Vamos que vamos. Né? Não, meu filho. Pera aí, tá coisa errada. Tem um troço erradinho aqui. Só um instantinho. Ok. Opa. Que coisa feia, né? Isso é muito feio. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Isso é muito feio, né? Pois bem. Essa aqui é a... Até então, a gente estava vendo algumas coisas misturadas, correto? Algumas coisas de leitura estavam juntas. Conforme eu falei, depois de um determinado tempo, nós iríamos passar a separar a disciplina. Então, agora, agora tá certo. É a quarta aula, né? De leitura. Claro que algumas coisas já estão lá. E algumas coisas a gente vai relembrar, como eu já falei, né? Então, agora... A gente vai começar a trabalhar desse. Então, vamos lá. Primeira vez, a primeira leitura que nós vamos fazer. Na verdade, é recordar, né? O Emílio Pourol, que a gente já fez, né? Vocês já viram isso. Vocês sabem disso. Vocês já estão olhando aí, né? Bonitinho. Quiser printar novamente, fique à vontade, né? Vocês já printaram isso antes, mas a gente... Mas a gente não se incomoda se você printar novamente. Então, aí nós vamos aqui... Com esse exercício, nós vamos só até a corda lá. Beleza? Então... Lá vamos nós. Eu vou colocar aqui também... Antes que eu me esqueça... O... O aplicativo de metrônomo... Já tá no outro, na próxima aula de violão, tá? Mas... Como eu tô adiantando a essa que vai vir antes... Eu vou colocar aqui também, tá? Beleza? Então... É isso. Vamos lá. Nós vamos aqui... Nós estamos a... Então... A novela onde chegou até 75... 80 bpm, se eu não me engano. Eu falei que vocês podiam... Puxar... Acelerar mais 5... Ficar um tempo, é como se tivesse confortável... Pra passar pra 75, né? Aqui na leitura... Nós vamos dar um passinho pra trás... Nós vamos fazer em 60... Não se incomode com isso... O mundo não vai acabar e não é feio... Tá? Eu quero... Essa questão da leitura... Ela é... É uma questão de prática... Quanto mais você faz... Mais prática você tem... Mais rápido você faz... Não tenha pressa... A fluência vai vir naturalmente... Com a prática... Ok? Então aqui eu vou botar em 60 bpm... Beleza? E a gente vai... Começar... A brincar... Neste negocinho... Vou deixar pro lado de cá... Que ele... Ele tem um clique... Agudo... Isso... Beleza... Ele tá mais no fundo... Mas... Dá pra ouvir, né? Dá pra ouvir... Pelo que eu tô vendo aqui no... No... No nível do microfone... Dá pra ouvir... Ele tá chegando no meio... Minha voz ficou um pouco mais alta... Mas... Eu também não quero que isso cubra a leitura... Beleza? Então vamos lá... Isso que nós já vimos... Já fizemos no violão... Já fizemos essa leitura... Eu tô fazendo apenas para... Relembrar... Beleza? Vamos lá... Um... Dois... Três... Quatro... Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Hehehehehe hehehe Sol 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 me 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 beleza né se quiserem voltar ao vídeo repetir novamente escutar novamente ok vamos lá lembrando que vou lembrar vou lembrar né tô esperando o rabiscador aqui ligar que o rabiscador desliga a gente não liga aqui essa aqui é a nota minha esta aqui a nota se o importante a posição que ela está na partitura se esta aqui é a nota só por isso clave de sol porque ela é escrita na segunda linha é onde está a nota sol esta aqui a nota ré que esta aqui a nota lá aí depois repete a ré sol assim e a minha novamente beleza vamos lá este conjunto de figuras vale meio tempo e esta figura vale um tempo conjunto porque são duas então nós temos meio tempo mais meio tempo completando um tempo ou seja essas duas tem o mesmo valor numérico dessa aqui ok é relembrando né estamos lembrando a próxima qual a diferença agora que nós vamos ver no lugar da nota se nós vamos entrar a esta nota que é um dó lembra da cifra então dó sei que você está horroroso mas é isso aí e no lugar da nota ré nós vamos entrar o mi que é esse aqui né mi era para ser um é mas tá bom e no lugar da no lugar da nota lá nós vamos entrar esse aqui que é um é um dó grave e aqui nós temos o mi de novo beleza então aqui é um dó dó sol me corda solta dó sol também corda solta me dó e me zão grave beleza então vamos lá qual é a leitura a leitura é esta então nós temos o mi né aqui dó 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 não tá na terceira linha mas tá acima tá no terceiro espaço não é a terceira linha o sol continua igual na segunda linha o mi o mi está aqui ele entra no lugar do ré o ré estava aqui embaixo ele é no espaço subiu para a linha ré mi e aqui nós temos o dó dó grave tá aí volta para o meu amor no seu amor esse dó grave aqui tá no lugar da qual nota lá voltamos para o mi que está no lugar da ré temos aqui o sol solto de novo o dó na terceira terceira espaço que o seu vestido e o si e temos aqui o mia novamente ok então basicamente né basicamente É isto Basicamente é isso aí que nós temos São essas notas Beleza? Então agora nós vamos ler estas notas Estamos lendo só ritmo Nós não estamos cantando ainda os sons Belezinha então Vamos lá Uepa, vamos lá Um, dois, três, quatro Mi, 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 mi Errei Volta tudo, de novo Um, dois Vocês me desculpem Eu estava com a figura do exercício anterior na cabeça Vamos lá Um, dois, três, quatro Mi, 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 mi Da, 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 da Sol, 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 sol Mi, 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 mi Da, 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 da Mi, 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 mi Sol, 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 sol Da, 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 da Mi, 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 mi Vamos lá, de novo Um, dois, três, quatro Mi, 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 mi Dó, 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 dó Sol, 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 sol E é isso. Ok, ok. Por hoje, por hoje é só, temos aí, vocês estudem isso aí, tá? Isso aí vocês vão ver na próxima aula nós vamos ver isso no violão. Então se você tiver com isso na cabeça e na ponta da língua, você vai saber qual o ritmo certinho para fazer e vai ser mais fácil vocês colocarem isto no violão. Ah, voltou, que bom. Então é isso, né? Então por hoje é só, pessoal, esta é a quarta aula separada. Eu tenho umas três aulas no playlist que falam sobre leitura, mas você acaba tendo alguma coisa dentro do próprio violão, da parte prática do violão, que vai falar sobre isso. A gente tá falando de música, né? Então a gente separa, mas tem algumas coisas que elas trocam, né? Elas permutam, vão de um lado pro outro, né? Basicamente é isso. Então, vou por hoje é só e instalar a vista livre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.